Este tipo de aquário, mas vocês já sabem, eu não sei se vocês têm ideia, mas por exemplo, quando o filme do Nemo deu no cinema, houve milhares destes peixinhos que morreram. As pessoas acham que basta meter num aquáriozinho com água e já está. Só que por exemplo, este aquário, para terem uma ideia, tem 600 litros de água, é um aquário de água salgada e estes Nemo e peixe-pagaço, eles são peixes de clima tropical, ou seja, nós temos que controlar a salinidade, a temperatura da água, então temos que controlar uma série de coisas para eles se manterem. E já agora, por curiosidade, o exploratório já existe há quase 20 anos, eu já estou a trabalhar no exploratório há quase 10 anos e eu já conheço estes peixinhos há quase 10 anos. E já passaram muito a sua longevidade, são os mesmos ainda dos puratórios.